Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aos palpites de reforço tanto para PTN quanto para Coruja do dia de hoje. Hoje que é o dia 26 de março de 2018, hoje é dia do leão e carneiro e eles ainda não deram o ar da graça. É, o leão até que eu tô com palpite, o carneirão agora eu não tô com palpite no carneiro. E hoje já vi uns bichos bonitos aí, um externo bonito aí. Vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje. Aqui veja fora, cavalo na cabeça, cavalo e borboleta, bonita. Então quem tiver com palpite aí no elefante, 145, 451 do galão, 591 do urso, boa. Eu tô com palpite agora na cabra, continua aí, na cabra, no touro, no jacaré, no camelo e no leão. E também aquele esquema, né? Todo terninho que for fazer, não pode esquecer de colocar o coelhão, ele já começou a dar o ar da graça. Já viu o coelhão aí. 246, dá uma bonita do leão e 462, ou então 264. Aí aquela inversão boa, 0197, pega um palpite no cachorro aí, 719, 917, 791 do urso. Ontem aqui deu um 91, hoje já deu 911 e eu não inverti. Eu tô jogando mais eterno esses dias. E aqui, ó, 067, dá uma 760 de jacaré, 607 da águia. Tá bom. Tá horrível, é um galão bonito aí, o japa no coco, olha que ternasse aí, galo, touro e cabra, olha aqui ó, e cobra, cachorro, olha aí, que quadra bonita. Então esse aqui, ó, quem tiver com palpite no gato aí com a 055, gatinho também aí com a 953, né? Ou 395 do viado, 359 do jacaré, tourão aí com a 184, então dá 481 também do touro, 814 da borboleta, 841 do cavalo. Essa inversão também é muito boa, pode dar uma 290 aí do urso, né? Chique. Essa aqui dá um coelhão bonito aí com a 539, essa 984 repetiu, né? Vem aqui no sexto prêmio e depois voltou no segundo prêmio. Então, de repente, o elefante aí com 948, 894 do viado, 498 da vaca, 644 aqui também inverteu, né? 644 aqui vem 446, só tá faltando inverter, agora é o contrário, né? Tá faltando a 664, 646, só ó, 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 óbvio a gente vê. E essa, ó, essa 822 aí dá uma 228 aí do carneiro, ou a 228, é, 228 do carneiro. 828 Essa nós já falamos Olha o coelhão aí Então de repente dá uma cobrinha aí com a 835 853 do gato Essa é um 880, do que bom Pensa quanto eu joga ele, mas hoje eu não tava com palpite É, fazer o que né Essa dá uma 881 aí Do touro Dá uma 818 do cachorro Essa 914 Dá uma 491 do urso 149 do galo 194 do viado 941 do cavalo Aí vai, essa inversão aqui Eu tenho que invertê-la agora pra passar pra 26 664 Eu tô com palpite no leão, de repente uma 664 E essa aqui é boa 404 Dá uma 040 bonita aí do Do coelho, beleza? Bom De acordo aí com os palpites Eu vou de Cabra com a 21, leão com a 62 Touro com 84 Jacaré com 58 E Camilo com a 29 Cabra Leão, touro, jacaré E Camilo E essa daí são as centenas que eu vou jogar Aliás, eu não vou jogar Estou jogando mais eterno Estou jogando mais eterno Estamos em ritmo de economia Tá aí alguns duques de dezena bons aí E também tem gente aí pedindo aí pra alguns ternos Tá aí alguns terninhos aí pra ajudar E esses eu tô nele também Mas eu costumo jogar 20, 30 ternos E nas milhares 0, 1, 2, 1 7, 7, 6, 2 0, 4, 8, 4 0, 5, 5, 8 E 21, 29 Beleza? Esses daí são os meus palpites então aí pra PTN E também pra Coruja Forte abraço aí a todos aí Tomara que seja tal, né? E vamos pra psioterapia agora Valeu gente! Amém!